Música 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 E aí meus estranhos, tudo bom? Como é que você tá, mano? Tá suave? Já bebeu água hoje? Ai, tá forte essa água Eu percebo que eu tô ficando sedentário, que eu dancei por literalmente 3 segundos ali atrás e eu tô ofegante, velho Hoje, mano, eu tô putasco, mano Eu tô on fire Porque eu não tô aqui de brincadeira, tá ligado? Porque no vídeo de hoje, eu e você Aí que tá assistindo, eu cansei de viver uma vida Mediana e medíocre, tá ligado? Eu quero me destacar na sociedade E trazer orgulho pra minha família E é por isso que eu e você aqui hoje Uma coisa de extrema importância Pra raça humana como um todo Vamos quebrar recorde mundial, tá ligado? Guinness Book acabou pra vocês Hoje, a gente vai fazer coisas que apenas 1% da população mundial Consegue fazer Cara, eu não sei nem beber água Como que eu vou fazer as coisas de hoje, velho? Deixa eu colocar meu óculos aqui que eu não enxergo muito Mas eu não tenho muito grau também, não 5 em cada olho, mas... Assim, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Das coisas que 99% das pessoas Não podem fazer Você tá ligado? Mano, se você conseguir fazer isso Você não vai ganhar nenhuma, mas vai ser muito legal, entendeu? É o experimento da cadeira Olha Então, bora que quando eu faço isso daqui Eu não seja desmanitizado primeiramente, né? Um exercício que a maioria das mulheres conseguem administrar bem Enquanto os homens simplesmente não conseguem Ei! Ei, você tá duvidando de mim, mãe? Cara, é foda ser homem, sabe? Tipo, as pessoas desacreditam muito em mim, cara Orgulho masculino e hétero, cara Vamos fazer uma... Link da passeata do orgulho masculino e hétero aqui na descrição, tá galera? Pelo amor de Deus, gente, tô brincando Coloque um pé em frente à parede, tocando a parede com os dedos dos pés Em seguida, coloque o outro pé atrás do primeiro Gente, eu tô entendendo p**** nenhuma Tá mais difícil que o Enem isso aqui Vamos ver o vídeo tutorial aqui que as pessoas tão fazendo, ó Bele... Ah, tá! É só encostar na parede Ah não, esse cara tá zoando, não é possível que ele não consegue fazer isso, velho Olha lá, aí a mina vai e consegue fazer isso Ó, é só você encostar na parede e realmente ficar ali meio que de quatro e puxar a cadeira Você tá duvidando da minha capacidade de sedentário Que fica sentado o dia inteiro no quarto jogando League of Legends Eu também tô, mas, tipo, tá ligado? Não é possível que o cara vai tentar fazer de novo e não consegue, mano Ele tira o pé da parede... Meu filho não é pra tirar o pé da parede, velho Eu vou provar pra vocês que eu consigo também Suave, suave, tá suave? Bagulho da internet, todo esse coiteiro que tá aqui tentando ganhar like Coisa fake, um desafio fake É pra ficar com 90 graus, né? Ai, meu... Cês não tão vendo, mas eu tô encostado com o pé na parede, suave Agora... Eu não consigo nem fazer a primeira parte, quer Ir pra frente, velho Ai! Eu não sou nem alongado pra isso, não tenho alongamento pra... Tá, enfim, eu vou conseguir, calma Não, é só levantar... Puta que pariu, velho Puta... Ai, meu... É só levantar, vai! Um, três Conta comigo Um... Dois... Não vai fazer o vídeo do Wattpad não Eu vou tentar de novo E agora vai, pera Só que eu vou tentar dando um impulso agora, igual a mina fez É o truque, né? Que as mina faz 3... 2... 3... Vai ser f... Vai ser f... Suave, primeira coisa, a gente já começou ganhando aqui esse desafio aqui Apenas 1% da população mundial Cês podem ver que eu sou uma pessoa diferenciada, né? Mano, faz aí na nossa casa, marca lá no meu Instagram Que eu quero ver, deixa aqui nos comentários se você conseguiu fazer esse desafio ou não Principalmente se você for um cara Porque meninas eu acho que é mais fácil de conseguir, não sei porque, tá escrito aqui Bora pra segunda coisa que apenas 1% da população mundial consegue fazer Glicking Que eu não sei, eu não entendi isso aqui Mas parece que tem um cara soltando saliva pela boca, não sei porque que alguém vai querer tentar fazer isso, tá ligado? Imagina a mina chegando o cara, tipo assim E aí, bora trocar uma saliva e tal? Bora! Glicking é o termo usado para quando você projeta a saliva a partir da glândula submandibular após comprimi-la com a língua Meu Deus do céu Eu aprendi mais agora lendo essa frase do que todos os anos que eu aprendi na escola Isso significa que você estimula as glândulas salivares sob a língua a cuspir um jato concentrado de saliva Assim como um canelo Gente, eu realmente nunca vi isso na minha vida Você consegue fazer isso? Porque eu acho que eu não vou conseguir Eu não faço parte de 1% da população mundial consegue Tem aqui um tutorial de como fazer o Glick Que é soltar a saliva pela boca igual cobra Sei lá mano, vamos ver aqui Eu pensei que era troll isso realmente Mas a pessoa consegue realmente ejetar a saliva e jogar Gente, que bizarro Tá, tem que fazer um O Tem que colocar a língua no céu da boca Igual essa menina que tá fazendo E tem que colocar a mandíbula pra frente Gente, eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir fazer isso Nunca aconteceu isso na minha vida Calma, vamos tentar fazer então Passo 1 Tu tem que botar bastante saliva na boca Passo 2 é respirar pela boca Passo 3 é você colocar a sua mandíbula pra frente Depois é empurrar a língua com o céu da boca Daí vai sair saliva Mano, imagina eu conseguir fazer isso? Descubra um talento secreto que tava na minha boca que eu nem sabia como que é Deixa eu tentar Se eu soubesse disso quando eu tava perdendo o bebê eu ia fazer festa Aquelas pequenoge Foi? Vou tentar de novo, peraí Eu não consigo fazer mano A próxima coisa que 99% das pessoas no mundo inteiro que nasceram E tão vivendo hoje no planeta terra não conseguem fazer É ficar na posição de cachorro-pássaro Que é uma posição de yoga aparentemente, sei lá O cão-pássaro é uma posição que consiste em ajoelhar-se de quatro Isso é um socão Ih, caralho, corta E levantar o braço e a perna opostos ao mesmo tempo Essa posição é difícil, se não quase impossível de se manter Porque é difícil manter o equilíbrio sem nos inclinarmos pra um lado ou pro outro Pergunte ao seu professor de yoga se você é um dos 1% escolhidos Meu filho, yoga Não é possível que seja tão difícil assim, véi Eu vou fazer aqui no chão de novo Faz aí em casa também e me fala se você consegue Mas pera, ó Basicamente, deixa eu ver como que é Aqui ela ficou de quatro, suave Ela levanta a perna direita E depois levanta a mão esquerda E fica, ó, ela é um dos 1% Calma Eu não acredito que eu vou fazer isso Até aqui, ok São os membros opostos Nossa, véi Tá doendo o meu joelho Deixa eu fazer rápido Aqui Aqui Mano Eu sou dos 1% Mano Ó, e eu vou trocar, eu vou trocar Pra você ver como eu sou realmente dos 1% Caralho Nossa, é difícil pra p**** eu conseguir Ai Mano, eu tô indo muito bem nesse vídeo De três coisas eu consegui fazer duas já, véi De quatro Até aqui, ok Tá doendo Aqui Ai A próxima coisa que apenas 1% da população mundial consegue fazer É esse daqui Eu consigo, mano Que é esse daqui, ó Fazer um truque com a língua Você dividir ela em três pedaços Eu pensava que era trollagem antes de eu... Quando eu via meus amigos fazendo Mas daí eu fui tentar fazer Eu consegui e eu vi que não era trollagem Era de verdade Porque eu nunca acreditava nas fotos que eles me mandavam Eu pensava que era tipo montagem do FaceTune, sabe, sei lá Aprende, mano Aprende, desliga, ó Aham Nossa, dói pra cara Aham 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 Você consegue fazer isso? Pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários Que eu fiquei sabendo que quem consegue fazer isso É que beija bem, né Quem não consegue Realmente Nem sei Oxi, tá duvidando por quê Eu vi no site da Capricho, tá Próxima coisa que apenas 1% da população mundial consegue fazer É conversar enquanto você inspira Tente respirar pelo nariz enquanto estiver falando É difícil, né Aparentemente É mais provável que os músicos estejam entre os 1% que podem fazer isso Então Obviamente Eu vou conseguir fazer isso, né Porque no mundo quem consegue fazer isso é só eu, Arena Grande e o Elton John Não, eu tô nervoso agora porque eu comecei a fazer aula de canto, né Um tempo atrás Então se eu conseguir fazer isso provavelmente quer dizer que eu sei usar meu aparelho respiratório Que eu tô cantando bem, né Mas se eu não conseguir Provavelmente eu esteja cantando igual uma cabrita com cãibra Eu tenho que inspirar pelo nariz e falar mesmo Mas não dá pra fazer isso porque são duas forças contrárias Se eu falar eu não consigo Enfim É óbvio, né Que são duas forças contrárias Se fosse fácil todo mundo ia conseguir Eu sou muito burro, né Fala Já foi um fail total Fala aí, galera Gente, minha voz é fina Parece a Miss Melody na puberdade Fala aí, galera Beleza Que bizarro, mano Fala aí, galera Beleza Deixa o like aqui embaixo Cara, tô com medo da minha própria voz, mano Se inscreve no meu canal se você tá gostando do vídeo hoje Puta que pariu Meu gato foi de um ovo, mas gato não banho ovo Puta que pariu de novo Bizarro Imagina minha mãe entra aqui no quarto agora e fica tipo Devia ter usado preservativo Deixa eu colocar um vídeo de um cara falando pra dentro Pra ver se eu realmente consegui fazer isso Alô Alá, tem golzinho, mano Eu ia julgar ele por ter postado um vídeo falando pra dentro no canal do YouTube dele Mas aí eu percebi que eu mesmo tô fazendo isso P*** de marido Mas fonoaudióloga pira, né, véi Próximo truque que eu não entendi direito porque parece muito besta, mano Que apenas 1% da população mundial consegue dobrar o seu polegar Como assim? Algumas pessoas podem dobrar o polegar sobre a palma da mão Você pode tentar fazer isso, mas temos certeza que não poderá fazê-lo Meu filho Você tá falando com um quebrador de recordes mundiais do Guinness Book brasileiro, entendeu? Pega o polegar, dobra ele em cima da palma da sua mão Já era Eita p**** Não deu pra minha mão, véi Não, pera, eu tô fazendo certo Eu acho que eu consegui Nossa, mas tá doendo muito Eu não tô sentindo nada da minha mão, sério Eu acho que eu vou pegar uma doença e a minha mão vai cair Gente, eu acho que eu consegui Eu consegui Deixa eu tentar com a outra mão Gente, eu consegui Eu faço parte de 1% da população mundial Eu sou muito especial, né gente? Sou muito especial Projetar os dois olhos Que aflição, mano Brasileiro Claudio Pan chicken Não vai me desmonetizar, YouTube, não vai Possui a capacidade de projetar os seus olhos 4cm pra fora das órbitas Meu Deus, olha isso, gente Mano, parece aqueles bonequinhos, tá ligado? Que você aperta pra aliviar o estresse e ele joga o olho pra fora Parece aqueles bonecos Mas eu não consigo, mano Olha isso aqui Eu vou parar Porque eu tô parecendo um psicopata olhando pra câmera, né? Metade das pessoas já saíram do vídeo e ficaram com medo de mim O próximo e último desafio que apenas 1% da população mundial consegue fazer é esse truque com a mão, mano Gente, parece que ela virou aqueles bonequinhos do Bomberman Que a mão é redonda Que ela fez o cosplay Que ela não precisa nem fazer o cosplay, né? Ela é a própria cosplay Ela pega o dedinho e bota pra cá Tá, suave Pega o dedo do... E bota pra cá Caralho, já tá doendo, mano Faz as... Ai Gente Caralho, tô muito surpreso Eu consigo fazer Gente Olha esse aqui Eu tô muito feliz Eu não sei porque nem que eu tô feliz Porque esse aqui não serve de nada É inútil Mas tô feliz, velho Eu vou terminar o vídeo assim E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje, mano Deixa o like aqui embaixo Me conta quantas coisas que você conseguiu fazer aqui no vídeo de hoje E se você faz parte dessa população de 1% dos humanos que conseguem fazer essas coisas bizarras com o seu corpo Deixa o seu like aqui embaixo, tá? Se você curtiu esse vídeo, se você quiser mais desse estilo, sei lá Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui no canal Porque eu sempre leio os comentários e eu queria muito que vocês me ajudassem a, sei lá, ser mais criativo Me siga lá nas minhas redes sociais que vai tá aqui embaixo Mas o arroba é este aqui E até o próximo vídeo, mano Falou, um beijo E... mano Um beijo, velho Nha Tchau 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 Tchau